Aí estão os dois times perfilados, a torcida faz tanto barulho, sinceramente eu não tô percebendo se o Rino já começou ou não. Ainda não começou. Bandeirão tá bonito. Você vê aí, Eddie, mascote da banda de heavy metal em inglês Iron Maiden, adotado já há alguns anos como mascote também da torcida do Vasco. Luiz Vino tava baixinho, mas tocou. Tocou o Vino sim, então? Então tá bom. Então tocou baixinho o Vino. Victorino Xermon trazendo a informação, vamos confirmar as escalações. Vamos começar pelo time da casa, pelo time do Rio de Janeiro. Vamos com a escalação do Vasco. Vasco jogando com o Fernando Pras, número 1. Alain 35, Dedé 26, Anderson Martins 25. E o Márcio Careca tem a número 32. Meio campo do Vasco tem Rômulo 37, Eduardo Costa 8, Felipe número 6, Diego Souza 10. Na frente, Bernardo, gol a 31. Alexandro é o número 9. O técnico do Vasco é Ricardo Gomes. Curitiba jogando com Edson Bastos, número 1. Jonas 2, Temerson número 4, Emerson número 3. E Lucas Mendes com a número 6. William 5, Léo Gago 8. Rafinha 7, Davi número 10. Na frente, Anderson Aquino, que é um meia que está chegando na frente com a número 11. E Bill é o número 9. O técnico é Marcelo Oliveira. O árbitro é o paulista Paulo César Oliveira. Auxiliado pelo paulista Marcelo Carvalho Vangasse. E pelo catarinense Carlos Berkenbrock. Vasco e Curitiba se enfrentam decidindo um título inédito em suas histórias. Essa é a segunda vez que o Vasco chega à final da Copa do Brasil. Em 2006, perdeu para o Flamengo e o Curitiba chega a uma final inédita. À esquerda no vídeo, você vê agora os jogadores do Vasco fazendo uma última corrente. Felipe, 33 anos, orientando, comandando o time do Vasco. Aí a última corrente. Com o Felipe falando, pois não. Vou chegar aqui rapidamente no Ricardo Gomes. Ricardo, como fazer valer um fator campo hoje aqui? Com uma boa organização, pousadia. Mas para isso, nós temos que recuperar essa bola rápido. Explorar bem o que a gente observou. O time também é muito bem organizado. Não é fácil encontrar os espaços. Mas com a posse de bola. O que nós não tivemos contra o Havaí aqui. Luiz. Vitorino Gemon com as informações, com as entrevistas do Vasco. Robson de Lázari traz o clima, as informações do Curitiba. Comentários de Lédio Carmona. E vamos agora para o início do primeiro tempo. Canta a torcida do Vasco. A saída no primeiro tempo é do Curitiba. Paulo César confere os últimos detalhes. Ele vai autorizar o início do primeiro tempo aqui no Sport TV. Hoje é dia de decisão. Vamos para o jogo. São os primeiros movimentos de Vasco e Curitiba. Primeiro jogo dos dois que decidem a Copa do Brasil em 2011. Com o Curitiba tentando já o seu primeiro ataque. Curitiba foi campeão brasileiro em 1985. Você viu ali o Alain mais uma vez confirmado na lateral direita. O Fagner já voltou de contusão há algum tempo e o Alain permaneceu como titular. Primeiro escanteio do jogo. Escanteio para o Curitiba. Veja aí a microcâmera trazendo essa bonita imagem de dentro do gol do Vasco e do gol de Fernando Pras. Emerson vem tentar a cabeçada. De Emerson também. Você viu os dois zagueiros do Curitiba. Curitiba vai tentar no jogo aéreo. É um cruzamento para a entrada da pequena área. Sobra do Curitiba com a primeira finalização sobre o gol de Fernando Pras. No primeiro chute do jogo. O Anderson Aquino ficou pedindo um desvio, pedindo um escanteio. E é tiro de meta para Fernando Pras. Vasco espera conseguir hoje uma boa diferença de gols. Conta com o Alexandre. O Alexandre tem de certa forma a vida dele ligada ao Curitiba. O pai dele talvez tenha sido um dos grandes ídolos da história do Curitiba. É filho do Lela, campeão brasileiro de 1985. Inclusive a comemoração dos gols. Na comemoração ele faz aquela careta famosa. A careta do Lela. Possa de bola para o Vasco. Felipe, bom lançamento. Bom lançamento. Alexandre espera o cruzamento. Tentou evitar a saída ali o Emerson. Veja aí mais uma vez. E tem bolinha. Já tem gol na noite. Depois dos escanteios a gente confirma para você quem fez gol. Aqui, zero Vasco, zero Curitiba. Agora é o Vasco que vai tentar a cabeçada. Dedé e Anderson Martins. Os zagueiros do Vasco vão para a grande área do Curitiba. O Diego é alto. É bom o cabeceador. O juiz já chama a atenção. Tem aquele agarra-agarra. Felipe vai e conversa com o Paulo César. Paulo César está falando daquele laser verde. Aquele laser mala, Lédio Carmona. De todos os jogos. Infelizmente, quase todos os estádios do Brasil. Absolutamente inútil. Veja aí o laser no rosto do goleiro Edson Bastas. E os jogadores do Vasco estão pedindo para que a torcida pare. Para que esse torcedor com o laser pare. E a torcida resolve empurrar no grito. Tem que ser assim. Tem que ser no grito e não no laser. Esse laser é muito mala. É escanteio para o Vasco. Cobrança fechada na primeira trave. A tentativa era do Anderson Martins. A cabeçada para dentro da grande área. Tira o Curitiba. Curitiba tem jogadores de muito talento. De boa técnica e velocidade para puxar contra-ataque. Bola tocada aqui na esquerda. Acabou perdendo o Anderson Aquino. O Vasco está jogando com a lã. Eduardo Costa toca no meio. Rômulo. E o gol foi do Santos. Bom para o futebol brasileiro. O Santos venceu o primeiro jogo. Cé Eduardo, Zé Love. 1 a 0. 1 a 0 para o Santos. E agora o Serro precisa de 3 de diferença. 3 gols, na verdade. 2 de diferença. Precisa de 3 gols. Porque 2 a 1 dá Santos. Dedé. O Curitiba aperta a saída de jogo. Se dá bem. Desarma o Dedé. Bola tocada aqui na esquerda. Falava de jogadores velozes, habilidosos. O Rafinha é bom jogador. Nós temos o Davi fazendo muito sucesso esse ano. Reposição para o Lucas Mendes. Você está vendo aí a dividida mais uma vez. Mais uma tentativa aqui na frente para o Bil. Bil chega atropelando. E a falta marcada a favor do Vasco. Canta, canta bonita a torcida do Vasco. Torcedor do Curitiba também comparece em grande número. Uma cobrança, Fernando Pras. Sombra do Vasco mais uma vez pelo meio. Bernardo que é pedindo uma falta. Bola tocada na esquerda para o Márcio Careca. Márcio Careca vem tendo boas atuações esse ano. Depois da volta ao Vasco. Alain pediu e recebeu na direita. Diego Souza se desloca. Bom desarme. Bom desarme. Davi tocou no meio. Rafinha. Tenta se livrar da marcação. Ainda ele. Acelera o jogo pela direita. Bola tocada para o Davi. Chegou na dividida e ganhou o Anderson Martins. Ó vem Vasco. Masco Careca. Faz o toque no meio. Alexandro vai para a entrada da grande área esperando um cruzamento. A bola ficou ali travada na esquerda. Decisão da Copa do Brasil aqui em São Januário. Eduardo Costa de longe. Para longe. Ele diz que foi empurrado. Que sofreu uma falta. Teve um problema na confirmação da escalação do Vasco. Fernando Pras. Alain 35. Dedé 26. Anderson Martins 25. Márcio Careca 32. Rômulo 37. Eduardo Costa 8. Filipe 6. Diego Souza 10. Bernardo 31. Alexandro número 9. Já já a gente confirma o Coritiba para você. Primeiro tempo de jogo aqui em São Januário. Temos seis minutos. E olha, mais uma vez, aquele espaço que não foi inaugurado ainda, o espaço VIP, está sendo invadido. Já aconteceu anteriormente. Aconteceu na partida contra o Atlético Paranaense. Mas, normalmente, o clube manda abrir, até por questão de segurança, até para arrumar melhor os torcedores. Está jogando o Curitiba. Léo Gago. Bateu de longe. Ele tem um chute forte. Conhece bem as coisas. A gestão de São Januário diz que deixou muitos amigos no Vasco. Finalização do Léo Gago. Defesa fácil ali do Fernando Pras. Errou na saída de jogo o Vasco. Luiz, por que o Vasco erra pela segunda vez na saída de bola? Porque o Curitiba marca a saída de bola do Vasco. Marca forte. Marcação dobrada. O Vasco tem muita dificuldade para jogar. Porque a marcação do Curitiba está muito bem encaixada nesse início do jogo. Lançamento na esquerda. Bernardo entrou na grande área. Dentro do drible. Ainda ele. Prende. Acredita no lance individual. Toca na frente. Acaba sendo desarmado. Chegou na boa ali o Emerson. Vamos confirmar a escalação do Curitiba. Edson Bastos 1, Jonas 2, Temerson 4, Emerson 3, Lucas Mendes 6, William 5, Léo Gago 8, Rafinha 7, Davi número 10, Anderson Aquino 11 e Bill o número 9. Tiro de meta para Edson Bastos. Mais uma bola que acaba não chegando no Bill. Tem lançamento para ele de novo. Chegou empurrando o Bill. Falta no Anderson Martins. Você viu mais uma vez o lance. Bill empurrando. Vezinha. Ele usa o braço esquerdo empurrando o Anderson Martins. Falta marcada a favor do Vasco. Tentativa do Eduardo Costa na cabeça. Chegou atropelando também e fazendo falta o Diego Souza. O Diego Souza teve uma grande atuação na ressacada. Foi o grande nome da vitória do Vasco. Qual a melhor atuação dele com a camisa do Vasco Led? Sem dúvida nenhuma. Foi uma atuação excepcional. O melhor jogo dele até agora. Ele está entrando em forma. Está conseguindo ter mais ritmo de jogo. Ter mais sequência. Está começando a justificar a sua contratação. Mais uma tentativa para o Bill. Ele ajeitou. Tentou o toque atrás para o Rafinha. Bola tocada de primeira. Bola mal tocada. Presente para o Alan. Acabou errando ali o passo do William. William que não está 100% fisicamente. Outra falta do Diego Souza. Falta no Lucas Mendes. Veja aí mais uma vez. A falta do Camisa 10 em cima do Lucas Mendes. Daqui a pouquinho você vai ver o gol do Santos. O gol do Zé Eduardo. Tentativa de tabela aqui na direita. Está no mano a mano. Acabou sendo desarmado. Coritiba marca bem. E sai no toque de bola. Rafinha. Tentou passar por dois. Protegeu. Anderson Aquino se apresentou. Davi virando na direita com o Jonas. Bill pede na entrada da grande área. Anderson Aquino se desloca. Esse Anderson Aquino. Faz a proteção. Foi desarmado. Sai para o jogo o Vasco. Saiu mal. Bom desarme. William na entrada da área. Ajeitou. Bill tentou o giro. Sobra do Coritiba. Tem lançamento. Condição legal. Anderson Aquino. Cara a cara demorou a bater. Estava valendo tudo isso. Sai com a bola dominada Anderson Martins. De novo uma saída de bola errada do Vasco. Deu o contra-ataque para o Coritiba. Alexandro na primeira boa chance do jogo. O Coritiba perde. Demorou demais o Anderson Aquino. Ficou esperando. Talvez ele tenha achado que estivesse em impedimento. Enfim. Demorou demais para finalizar. Permitiu a chegada do Anderson Martins. Jogo tenso com clima de final. Clima de decisão para você aqui em São Januário. Alain. Rômulo. Felipe com a sua categoria. Tocou na frente. Se apresentou para a tabela. Devolução para o Felipe. Tentou o drible. Levou uma trombada. Falta do Demerson. Derrubado o Felipe. Veja aí mais uma vez. Falta perigosa. Demerson derrubando o Felipe. É falta a favor do Vasco. Comentário do Ricardo Gomes aqui. Eles fazem muita falta. A gente tem que aproveitar. E os zagueiros mais uma vez vão tentar a cabeçada. O Vasco vai acreditar no jogo aéreo mais uma vez. A preocupação para o goleiro Edson Bastos. Temos 11 minutos. Quase 12 minutos. Cobrança de Felipe. O Pedro vai entrando pela segunda trave. O Diego Souza fica perto da marca do pênalti. Felipe faz o cruzamento. Sai do goleiro Edson Bastos. Tira de soco. Tirou mal. Não ganhou a distância. Olha só. Eduardo Costa abriu na esquerda. Não há impedimento. Pressão do Vasco. Cruzamento. Edson Bastos. Dessa vez saiu bem. Boa saída do goleiro experiente de 31 anos. Força a reposição aqui na frente na direção do Anderson Aquino. Este é Alain. Hoje o primeiro jogo. O estádio de São Januário vive esse clima de Caldeirão. Semana que vem o jogo da volta no Couto Pereira. Vai estar demais. Vai estar lindo, colorido, lotado. Alain. Chamando o Dedé. Eduardo Costa. Anderson Martins. Primeiro tempo de jogo aqui em São Januário. Bernardo dominou. Tenta o drible. Acabou errando na abertura para o Alexandro. A bola do Vasco mais uma vez. Felipe. Primeiro drible. Puxou. Faz o lançamento para o Diego Souza. Vive um grande momento o Felipe. Diego Souza usou o corpo, protegeu. Ele é grande. É um jogador forte. Alain. Felipe pediu e recebeu. Faz o toque para o Bernardo. Primeiro drible. Felipe. Alexandro. Felipe. Bateu para o gol. Bateu para a direita, que não é a boa. Vamos dar uma olhada no gol do Santos. Santos fica na boa. Venceu a primeira partida em São Paulo. Vai vencendo hoje em Assunção. Zé Eduardo fazendo 1 a 0. Agora o Serro precisa de três gols. De dois de diferença. Zé Eduardo. Santos na boa. O Santos se aproximando da decisão da Libertadores. Aqui em São Januário, 0 Vasco, 0 Curitiba. Lédio, era esse o início de jogo que você esperava? Um pouco. O Vasco está um pouco assustado com a marcação do Curitiba. Está começando a entrar mais no jogo agora, porque o Felipe está muito bem na partida. O Felipe assume o meio campo do Vasco. Já deu três passos muito bons. O Vasco tem a dificuldade de não ter o Eder Luiz. Não tem jogada pela direita. O Alain não sobe. O Bernardo foi deslocado para a esquerda. Então o Vasco tem a jogada pela esquerda. E pela direita tem muito pouco jogo. E o Felipe está começando a subir o jogo no meio campo. Léo Gago falou. O Felipe tem que ser vigiado. Até agora não tem marcação especial. Sai jogando o Emerson. Primeiro tempo de jogo. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Lançamento longo para o Rafinha. Anderson Martins. Márcio Careca. Bernardo de primeira. Bom toque no meio. Alexandro. Rômulo. Alain com espaço pela direita. Diego Souza está correndo ao lado dele. Tem cruzamento para o Alexandro. Bernardo tenta a dividida. Acabou perdendo a dividida para o Jonas. E a bola para o Vasco. Agora o Vasco adianta os seus jogadores. Você vê ali o Rômulo. Viu o Léo Gago. Está jogando o Curitiba. Aqui no toca na direita. E o dispara aqui pelo meio. Tem lançamento na direção do Bill. No mano a mano com o Dedé. Dedé tirando de cabeça. Alain. Dá aí para o Eduardo Costa. Rômulo. Anderson Aquino. Curitiba briga. Curitiba é valente. Marca muito bem. Aperta demais. E dificulta a saída de bola do Vasco. E como é que o Vasco agora teve dificuldade para sair. Agora conseguiu. Aliás o próprio William falou isso. Que o time do Curitiba é um time que marca a partir dos seus atacantes. Os atacantes brigam muito na marcação. Lucas Mendes. Lucas Mendes. Tenta dar uma cadenciada no jogo. Curitiba pegou no braço do Eduardo Costa. Aí o Eduardo Costa novamente titular. Durante um período perdeu a posição para o Felipe Bastos. Hoje o Felipe Bastos está no banco. Machucou. O Felipe entrou bem e ele ficou um tempo fora. Márcio Careca toca no meio. Rômulo. Tentava o lançamento na esquerda. A torcida pediu um toque de mão. Mais uma vez jogo interrompido. Trombada ali do William. Está valendo o lance. Dessa vez o juiz entendeu que o lance valia. Curitiba campeão brasileiro de 85. Pode conquistar o segundo título mais importante. Dos seus 101 anos de história. Lembrando que no Paraguai o Santos vai ganhando do cerro. 1 a 0. Davi. Faz o toque no meio. Anderson Aquino. Acabou errando. Dando um presente para o Eduardo Costa. O Vasco acelera na saída de jogo. São 3 contra 5. Diego. Alexandro. Bernardo pede o cruzamento. Alexandro. Força jogada pela direita. Até tenta chegar na linha de fundo. Faz o drible. Aliás, numa declaração até polêmica. O Richarlison disse o seguinte. Que o Lela hoje vai estar torcendo para o Vasco. Hoje o Lela é Alexandro Futebol Clube. Evidentemente o torcedor do Curitiba não gostou dessa afirmação do Richarlison. Bill ajeitou, bateu para o gol. Fernando Pras. Fernando Pras demonstrando toda a sua técnica, rebatendo para o lado. A bola quicou na frente dele. Pras rebateu para o lado. O Curitiba insiste. O Curitiba acredita. Davi tocou para o Bill fazendo o trabalho de pivô. E agora a resposta do Vasco vem no talento de Felipe. Márcio Careca. Bernardo corre ali na frente. Alexandro dispara pelo meio. Márcio Careca driblou. Caiu. Paulo César entendeu que ele se jogou. E é lá e cala. Vem Curitiba. Zero Vasco, zero Curitiba. E o pé de cruzamento. Anderson Aquino também espera. Rafinha faz o cruzamento. Sobra dele. Ainda Rafinha no cruzamento. Desvia. Pras. E aí escanteio para o Curitiba. Fica reclamando o Fernando Pras. Veja aí mais uma vez o trabalho do Bill. Bateu para o gol. Kikou e o Pras rebatendo para o lado. Porque o Anderson Aquino vinha na frente. Esperando o rebote. É escanteio. Para o Curitiba a cobrança do Rafinha. Demerson se desloca. Tem cruzamento na primeira trave. Márcio Careca. Alexandro. Boa bola. Para o Diego Souza. Se livrou da marcação. Se reequilibrou. Do jeito que ele gosta. Botou na frente. Sai bem do gol, Edson Bastos. O jogo ficou mais corrido nos últimos minutos. Um pouco mais aberto. Emerson. Acorda a torcida do Vasco. Léo Gago toca na direita. Bola vem aqui atrás com o Emerson. Esse é Temerson. Vai para o Lucas Mendes. Torcedor do Curitiba. Revelado pelo Curitiba. Hoje ele diz que é mais lateral do que zagueiro. Anderson Aquino. Mais bom toque para o Davi. Na entrada da grande área. Caiu. Pediu uma falta. Paulo César entendeu que não havia nada. A bola fica com o Vasco. Fica com o Diego Souza. Tem lançamento para o Alexandro. Ficou no mano a mano. Alexandro. Possa jogada para a entrada da grande área. Faz o toque. Bernardo na habilidade. Tentou passar. Perdeu para o Jonas. Jonas levanta a cabeça. Toca na frente. Curitiba. Tentou um lançamento longo mais uma vez. Mas o Careca. Chamando o Felipe. Passou na boa. Passou bonito. O Felipe faz o lançamento. Diego Souza. Condição legal. Driblou. Perdeu o ângulo. Ainda ele. Não finalizou. Prendeu. Bateu para o gol. Edson Bastos. É escanteio. Demorou a finalizar o Diego Souza. Na melhor chance do Vasco. Veja aí Diego. Faz o lance. Levanta o torcedor do Vasco em São Januário. Veja aí. Ele recebe. Que lançamento. Que jogadaça do Felipe. Lançamento para o Diego Souza. Daqui a pouquinho a gente vê de novo. Se o Diego tinha ou não condição de jogo. Condição legal do Diego, Lédio. Condição legal. Mesma linha. Tinha um jogador do Curitiba dando a condição lá pelo lado direito. É escanteio para o Vasco. A cobrança na primeira trave. 0 a 0. Vasco e Curitiba. É decisão para você no Sport TV. Copa do Brasil. Eduardo Costa levantou na direção do Anderson Martins. Eduardo Costa. Felipe de primeira. Boa bola. Lá vem Vasco. A finalização por baixo. Emerson tirou. Rafinha. Ajeitou de cabeça. O Curitiba tem talento para sair jogando. E agora o Curitiba acelera. Rafinha e Davi pedem na frente. E o prendeu. Ele acredita na jogada individual. Tentou um drible em cima do Eduardo Costa. Ganha Eduardo. Está jogando o Anderson Martins. Felipe. Boa bola. Lá vem Alain. Diogo Souza. De novo Alain. Travado na hora do cruzamento. A sobra do jogador do Vasco. Alain. Arcação dupla em cima dele. Lucas. Caiu. Falta. Derrubado Lucas Mendes. Sport TV. O canal campeão. Escol 360. Chegou a cerveja que não estufa. Posição legal. Você viu a linha virtual e a ótima defesa de Edson Bastos no cantinho. Acertou o auxiliar. Dedé. Lançamento para Alexandro. De cabeça Lucas Mendes volta o lance amanhã. Às nove e meia da noite tem um grande jogo no canal campeão. Vélez e Penharol. Quem vai para a final? O Sport TV está na Argentina para fazer a melhor transmissão para você. Por enquanto o Santos vai se classificando para a final da Libertadores. Dá alguma aposta aí, né? De Penharol ou Vélez? Eu acho que dá Vélez. Nós tivemos uma grande final em Santos e Vélez. É um palpite. Evitou a saída da bola Márcio Careca. Filipe. De novo Márcio Careca. Filipe de volta. Há uma lateral esquerda a sua posição de início de carreira. Eduardo Costa. Alain. Eduardo Costa. A bola ficou forte. Ele ajeitou de cabeça para o Alain. De novo Eduardo Costa. Sai para o jogo Romulo. Cantava o Alexandre. Fala fácil para Edson Vasco. Luiz. Sim. O Curitiba tem uma boa recordação aqui do estádio de São Januário. Além do título brasileiro que ele conquistou no Maracanã em 1985. Também aqui no Rio, mas aqui no estádio do Vasco. Ele garantiu o direito de voltar à primeira divisão no ano passado. Vencendo o Duque de Caxias por 3 a 2. Aquele lindo gol do Marcos Aurélio. Terceiro. Neste sábado a partir das 3h40. Ainda tem Brasil e Holanda no Sport TV. O Brasil jogando amistoso com a Holanda em Goiânia. Errou ali o Anderson Martins. A bola é do Curitiba. Mais uma vez lá de Carmona o Vasco erra na saída de jogo. Erra na saída de jogo e não foi a primeira vez do Anderson Martins não. O cara teve dificuldade ao ser apertado pelos jogadores do Curitiba. O jogo está mais equilibrado agora. O Vasco está conseguindo chegar um pouco mais. Adiantou o meio campo. Está muito igual ao jogo. É intenso. A bola não para. Lucas Mendes. Lucas Mendes. Denison tira de cabeça. Davi com o tempo de primeira. Bola fica no meio campo. Eduardo Costa. Felipe participando muito do jogo. Esse é o Márcio Careca. Acreditou no lance individual. Perdeu a dividida. 0 a 0 por enquanto em São Januário. Rafinha. Viu. Já atrapalhou um pouco. Chegou atropelando agora o Eduardo Costa. Falta a favor do Curitiba. Veja aí mais uma vez. Luiz. Sim? O Ricardo está reclamando muito da falta de mobilidade do Bernardo. Está pedindo para ele se mexer mais. Tem razão. Ele está muito preso pelo lado direito. Não se movimenta muito. O Vasco com a dificuldade de não ter o Eder Luiz e não ter o Ramon para a esquerda. Ele precisa de movimentação. Coisa que o Diego Souza está conseguindo fazer até o Alexandre. Mas o Bernardo de fato está parado. Falta a favor do Curitiba. Temerson pede a cabeça. Pede o cruzamento. A bola veio por baixo. Mais um cruzamento. De novo por baixo. Parou no Alexandre. Olha a bolinha trabalhando de novo. E é gol do Santos. Vai dando o Santos. Um frango do goleiro Barreto. 2 a 0 para o Santos no cerro. Aqui fica sentindo o Alexandre. Veja a falta do Rafinha. Caiu de mau jeito ali o Alexandre. Está uma dobrada estranha de perna. Gol contra de Pedro Benítez. Daqui a pouquinho ele traz para você o frango do Barreto. Eduardo Costa. Erra o passe. Errou a abertura aqui para o Alain. Lá vem Davi do jeito que ele gosta. Na entrada da área. Bateu para o gol. Sport TV. O canal campeão. HSBC. No Brasil e no mundo. HSBC. Estão jogando errado o Curitiba. Diego. Felipe tentou passar no meio de dois. Perdeu. Lançamento aqui para o Anderson Aquino. Que nem foi na bola. Pio brigando. O Léo Gago procura a melhor opção. Tentativa de tabela do Rafinha com o Anderson Aquino. Caiu o Anderson Aquino. Eduardo Costa. Luiz. Felipe. Vamos ver primeiro o ataque do Vasco. O que pode ser perigoso. Com o Diego Souza. Passadas largas. Faz o toque para o Alexandre. Ele divide. Pois não, Robson. Correção na numeração do Curitiba. O Temerson está com a camisa 3. E o Emerson é o capitão do time com a 4. Muito bem. Então, o Temerson é o 3. E o Emerson é o 4. Perdão. Lá vem o Curitiba no contra-ataque mais uma vez. Com o Anderson Aquino. Faz o toque marcado impedimento. Brasileirão Série B. Nessas sextas, às 9 da noite, tem Vitória e Guarani ao vivo no Sport TV. A linha do gramado, o gramado mais escuro, ajuda muito, né? Marcação, nenhuma dúvida. É, agora o Vasco arma os contra-ataques do Curitiba, né? Estou contando. Já foram seis saídas de bola erradas. Em todas elas, o Curitiba teve o contra-ataque a seu favor. Felipe. Boa bola. Na esquerda. Márcio Careca. Tentou o cruzamento. Bola pegou no Jonas. De novo, Márcio Careca. Faz o cruzamento. Sai bem do gol, Edson Bastos. Tem mais gol, hein? É gol do Serro. César Benítez. Um para o Serro, dois para o Santos. O Serro precisa de dois gols de diferença, portanto, precisa de mais três gols. Rafinha. Lá vem ele. Boa abertura na esquerda. Aqui em São Januário tem decisão de Copa do Brasil. De novo, Rafinha. Tentou o drible. Trombada ali do Rômulo. Rafinha. Dribui o Eduardo Costa. Perdeu para o Rômulo. Felipe com a sobra. Bernardo. Lembrando que no intervalo de Vasco e Curitiba, tudo para você. Dá a vitória do Santos até o momento sobre o Serro. O Santos vai se classificando para a decisão da Libertadores. E é lógico que você vai ver o frango do Barreto. Eu estou anunciando aqui o frango do Barreto. É claro que você vai ficar com o frangaço do goleiro do Serro. Lucas Mendes. Anderson Aquino. Lá vem ele. Faz o lançamento para o Bill. O toque de cabeça. Pras saiu do gol. A defesa do Vasco que atrapalha um pouco. Mascareca. Botou na grama. Tranquilizou. Chutando a direção de Alexandro. Ele passou agora pelo Demerson. Faz o toque no meio. Lá vem Vasco. A chance é boa. Diego Souza ajeitou. Bateu para o gol. Muito boa a participação do Emerson. Diego Souza faz o cruzamento. A tentativa era para o Alexandro. O Coritiba tira. Jonas vem atrás da bola. Vasco tenta pressionar com o Felipe. Foi desarmado. Briga boa no meio campo. É jogo decisivo. Vale o título da Copa do Brasil. Primeiro jogo hoje aqui em São Januário. Semana que vem tem o jogo da volta. Allan. Tem espaço para o cruzamento. Caprichou. A tentativa. Passou pelo Alexandro. Chegou no Márcio Careca. Lá vem Vasco mais uma vez. Márcio bateu cruzado. Para a entrada da pequena área. Preciso. Ótimo desarme. Davi. Tem lançamento. O Coritiba busca a resposta. Vem no contra-ataque o Coritiba. Bil se desloca para a direita. Anderson Aquino pelo meio. Rafinha faz o toque. Para o Bil. Na entrada da grande área. Ainda ele. Levou uma trombada. Segue o lance. Dedé. Pela primeira vez na Copa do Brasil. Nós temos uma decisão entre uma equipe carioca e uma paranaense. Por enquanto 0 a 0 aqui em São Januário. William. O cruzamento para o Anderson Aquino. Dedé tirando de cabeça. Pras. Estava atento o goleiro do Vasco. Eduardo Costa. 33 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui em São Januário. Felipe. Romulo. Sport TV. O canal campeão. Ipiranga. Programa de fidelidade. Quilômetros de vantagem. Ipiranga. Participe. Daqui a pouquinho no intervalo. Tudo de ser o Portenho. Um Santos dois até o momento. Inclusive. O frangaço do Barreto. Veja a jogada do Márcio Careca. O juiz entendeu que ele cavou. Acorda a torcida do Vasco. Anderson Martins. Dedé. Alain. Dedé. Rômulo. Dá para o Márcio Careca. Felipe. Passa errado para o Bernardo. Domina Jonas. Lançamento para o Bill. Está sozinho. E aí ele toca de cabeça para a zaga do Vasco. Dedé. Anderson Martins. Bernardo. Bosta de bola para o Vasco. Além de um título nacional. Evidentemente. Copa do Brasil. Vale vaga na Libertadores no ano que vem. Portanto. Vasco e Curitiba. No momento. Há menos de dois jogos. Está a Libertadores no ano que vem. Mais um passe errado. Sal jogando errado. Agora o Emerson tirou. Emerson vacilou. Pediu desculpas ali para a zaga do Curitiba. Que jogada, hein? Se livrou na boa da marcação. Lá veio o Curitiba. Bill pediu e recebeu. Chegou a dobra de marcação em cima dele. Dois do Vasco na marcação. Bill duas costas. Dedé chegou. Não conseguiu a roubada. Bola tocada no meio. Para o Davi. Mal. Longe do gol de Fernando Pras. Veja aí a reação do Davi. Sport TV. O canal campeão. Vivo. Os melhores smartphones com a maior cobertura. Daqui a pouquinho, muita informação no intervalo, os lances de Serro e Santos e o frangaço do goleiro Barreto. Alexandre. Filipe. Márcio Careca. Essa é a vigésima terceira edição da Copa do Brasil. Competição disputada pela primeira vez em 89, com 32 times. Esse ano, 64, começaram a disputa. Decidem Vasco e Curitiba. Diego pede a bola para o Vasco. Eduardo Costa. Lucas Mendes tocou de cabeça para trás. Corte do Emerson. Alain. Eduardo Costa. De novo Alain. Diego Souza pede na entrada da área. Tem cruzamento na direção do Bernardo. Ele toca de cabeça. Alexandre. Condição legal. Não finalizou. Bernardo divide. Jonas tirou. Filipe. Boa bola. Esse é Márcio Careca. Bateu por baixo. Curitiba tem jogadores de muita velocidade para sair no contra-ataque. Velocidade e talento. Curitiba está fechadinho. Tem um Rafinha. Tem um Davi. E sai rápido. Sai rápido. Sai sempre com três, quatro jogadores. No mínimo com três. E pega o Vasco aberto. O Vasco... Olha aí a torcida do Curitiba. Torcedora está gostando até agora, Lerdi. E tem razão. O time do Curitiba faz um jogo muito sereno. Muito equilibrado. Forte no contra-ataque. Uma boa marcação atrás. O Vasco tenta entrar tocando a bola. Mas está tocando muito pelo meio. O Vasco tem que abrir um jogo mais pelos lados. Só que aí pelos lados não tem o Éder Luiz. Faz muita falta. Alan. Diego Souza se livra da marcação. Faz ótimo toque no meio para o Felipe. De primeira para o Alan. Bem aberto pela direita. Ele faz o cruzamento na segunda trave. Edson Bastos tapa na bola. Categoria bonita jogada do William. Ele acredita. Bota na frente. O William recuperado de contusão. Era dúvida. na briga aí com o Mascareco. William pisa na bola. Foi puxado. O Curitiba levou vantagem. Luiz. Vitória no seu irmão. Éder Luiz. Muito provavelmente vai ter condições de jogo na partida de volta na semana que vem. Vasco zero. O Curitiba também zero. Lucas Mendes. Chamando o Léo Gago. É o Rafinha aberto aqui na esquerda. Lucas Mendes. Domina Anderson Aquino. Vem na direção do gol. Ganha a dividida. Faz o toque. Certa a tabela. Anderson Martins tirando do Anderson Aquino. Coritiba mais uma vez acredita. Briga. É jogo de decisão. Valeu toda a raça. Toda a vontade do Rafinha. Bola pro Curitiba. Valeu a briga do Rafinha. E foi na frente da torcida do Curitiba. Reposição do Lucas Mendes. Passou pelo Bill. Sport TV. O canal campeão. Novo Uno. Novo Tudo. Agora na versão Duas Portas. Grande participação. Muito boa participação do Edson Bastos usando esse tapinha que você está revendo. Choquinho na verdade. Ele estava de mão fechada. Essa é a decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo hoje aqui no Rio. Semana que vem é o jogo da volta em Curitiba. Felipe. Bernardo. Abrindo com o Alain. Bernardo cai na direita. Pede. Eduardo Costa. Com toque na direção do Bernardo. Evitou a saída. Tentou o lençol. Léo Gago toca a bola no meio. Curitiba sai na velocidade pela esquerda. Rafinha. Bill pediu. Tem lançamento pra ele. Bill. Márcio Careca. Anderson Martins. Olha o Bill lá brigando. Passa de bola pro Vasco. Fica sentindo o Anderson Martins. Anderson revelado pelo Vitória. Tá sentindo. Contratado pelo Vasco. E fazendo uma dupla muito elogiada com o Dedé. Sport TV. O canal campeão. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. Eliminatórias da Eurocopa. Nessas sextas. Três e quarenta e cinco da tarde. Tem Itália e Estônia no Sport TV. No Sport TV 2. As quatro. Tem Áustria e Alemanha. Tudo ao vivo pra você. Passou pelo Rômulo. Anderson Martins. Chamando o Maestro Felipe. Sai a tabela. Bola longa pro Alexandro. Lançamento pro Bill. Anderson Martins. O Vasco levou vantagem. O juiz entendeu que houve uma falta do Bill. Mas o Vasco levou vantagem. Bernardo. Bola pra Alain. Tá longa. Quarenta e um minutos no primeiro tempo. Luiz. Pois não, Robson. O Jess Falck do Curitiba no jogo de hoje. O Leandro Donizete. Já está vetado, inclusive, do jogo da semana que vem. Uma contusão na panturrilha. Tem uma distensão na panturrilha. E vai demorar a voltar. Lucas Mendes. Bill ficou procurando a bola lá do Vasco. Anderson Martins. Márcio Careca. Diego Souza. Conteja. Toca na direita. Eduardo Costa. Pro Felipe. Alan. Cruzamento. Passa por todo mundo. Recolhe Davi. William. De novo Davi. Muita categoria. Teve calma. Achou o Rafinha no meio. Davi pede a devolução. Ele toca de cabeça. Só que o William abandonou o lance. O William que entrou muito mais pra marcar do que pra criar. Ficou parado no lance. Márcio Careca. Primeiro tempo de jogo aqui em São Januário. Por enquanto, 0 a 0. Felipe. O cidadão do Vasco fica impaciente. Passe errado. Olha a categoria. Que drible bonito. Que jogada do Davi. Ele faz o toque no meio. Pro Rafinha. A devolução. Na direita. Pro Jonas. Como elemento surpreso. O cruzamento pro Bill. Lédio Carmona. Jogada muito bem trabalhada. Agora pelo Davi. Ele joga lá pelo lado direito. O Rafinha se movimenta. Às vezes tá na direita. Na esquerda. Anderson Kino também. Não guarda a posição na frente. Quem joga centralizado é o Bill. Esse também se movimenta. Então são pelo menos 4 jogadores pra defesa do Vasco marcar. Pra defesa do meio campo marcar. Sempre em velocidade. Contra-ataque pro Curitiba é muito forte. Time que ficou 29 jogos em vítima. E venceu 24 seguidos. Uma fantástica série de vitórias. A maior série da história do futebol brasileiro. Jonas. Jonas perde a dividida. E a bola de Felipe. Semana que vem o jogo dá volta. E é em Curitiba. Lá vem Vasco com o Romulo. Bernardo virando o jogo na direita. Alan. Diego Souza pede na entrada da área. A bola vem aqui no meio. Pro Romulo. Tentou o drible. Ganhou. Tocou de novo na direita com o Alan. Alexandro pede o cruzamento. Alexandro pede o cruzamento. Tem cruzamento forte na segunda trave. Lá vem o Vasco. O Diego Souza ficou parado depois do cruzamento do Bernardo e a bola do Curitiba. Davi. Daqui a pouquinho no nosso intervalo. Um show de informação. Os lances de Serro 1, Santos 2. E o frangaço do goleiro Barreto do Serro. Teremos mais dois minutos. Felipe. Felipe. Felipe já foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo e pelo Fluminense. Romulo. Aí Felipe. Príncipe articulador das jogadas ofensivas do Vasco. Márcio Careca pela esquerda. O Vasco tenta no fim do primeiro tempo o cruzamento. Parando nas mãos de Edson Bastos. Aí o Léo Gago, ex-jogador do Vasco. Errou o passe. Felipe. Neymar faz mais um. Três a um para o Santos. Lembrando que o Serro precisa de dois de diferença. Santos praticamente finalista da Libertadores. Mas é um impedimento. Marcado. Diego Souza adiantado. Fim de primeiro tempo em Assunção. Daqui a pouquinho o frangaço do Barreto. E essa é a grande vitória do Santos para você. No intervalo de Vasco e Curitiba. Viu e Dedé. Márcio Careca. Está jogando o Vasco com o Anderson Martins. Estádio lotado. Léo de Carmona. Mas no primeiro tempo uma torcida apreensiva. Uma torcida que não conseguiu empurrar o time do Vasco. Preocupado. O time não joga bem. O time está tenso. O time se entrega um pouco à marcação do Curitiba. O Curitiba foi mais. Foi mais equipe no primeiro tempo. Foi mais perigosa. Jogou de forma mais compacta. O Vasco melhorava sempre que a bola chegava no pé do Felipe. O Felipe joga sem marcação no meio campo. Que é um erro do Curitiba. E também no Thiago Centro. Quando apita o juiz. Paulo César apita o fim do primeiro tempo. Torcedor do Vasco aqui embaixo da cabine. Aplaudo. Zero para o Vasco. Zero para o Curitiba. Os jogadores vão deixando o gramado. Robson de Lázari. Vitorino Sherman. Vou ouvir aqui o capitão do Curitiba. O zagueiro Emerson. A aposta foi no contra-ataque. Tem que continuar assim para o segundo tempo? Continuar da mesma forma. Tivemos algumas oportunidades ali. Caprichar agora no segundo tempo. Mas a atenção total na marcação. Luiz. Aí o Emerson falando. Os jogadores vão deixando o gramado. Zero a zero no primeiro tempo. Sim, Vitorino. Deixa eu ver aqui o Felipe. Felipe, que análise você faz do Vasco nesse primeiro tempo? Está um jogo duro. A equipe do Curitiba tem qualidade. Tem jogadores experientes. É um time veloz. Temos que acertar em alguns detalhes. Mas a final é assim mesmo. É um jogo catimbado. Muito difícil. Não adianta a equipe, a torcida. Entrar em ansiedade, euforia. Começar a criticar a equipe. Porque é um jogo de 180 minutos. Não pode tomar gol dentro de casa. Luiz. Muito bem. Essa é a expectativa do Vasco de não levar um gol em casa. E a casa do Vasco está bonita. São Januário recebendo um grande público. Hoje tem Caldeirão. Mais um primeiro tempo com pouca chance. Alguns lances do primeiro tempo para você. Daqui a pouquinho, um show de informação. Análise de Lédio Carmona. Está aí o Marcelo agitado, comandando o time do Curitiba. Já já o frangaço do Barreto, goleiro do Cerro. Fique ligado. Você está no Sport TV, o canal campeão. Não vai falar, time sem alterações. Muito bem. A saída do Vasco no segundo tempo. Aí, Ricardo Gomes. Ricardo foi zagueiro no Brasil, em Portugal e na França. Ídolo do Fluminense, do Benfica e do Paris Saint-Germain. Vamos para o segundo tempo. Saída do Vasco. Você é ligado no Sport TV nesse clima de decisão. Nesse clima de jogão. São duas partidas decidindo a Copa do Brasil em 2011. Tem bola rolando. William tirou de cabeça. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Romulo tocou para o lado. Esse é Márcio Careca. O Vasco sentiu muita falta do Ramon no primeiro tempo, Lédio. Eu acho que defensivamente o Ramon... Vamos ver se é tarde. Vamos ver o Márcio Careca. Faz o cruzamento para o Alexandro. Fala tirada de cabeça para a entrada da grande área. Diego Souza. Tentou ali ajeitar o corpo para finalizar. Não conseguiu. Tirando o Anderson Martins. Tenta o zagueiro do Vasco. Lá vem ele com falta. Lédio em relação ao Márcio Careca. Sentiu. Sentiu falta do Ramon. Porque defensivamente o Ramon teria os mesmos problemas na marcação. O Ramon não é o bom marcador. Mas o Márcio Careca. Dizem que ele é o bom marcador. Também está marcando muito mal os contra-ataques do Curitiba. A vantagem do Ramon é que o Ramon ataca melhor que o Márcio Careca. Então o Vasco sente falta do Ramon. Lembrando que o Curitiba não tem o Pereira, o Marcos Aurélio. Vamos ver o Bil. Rolou para trás. Tem lançamento na direção do Bil. Ele briga. Anderson Aquino ainda acredita. Márcio Careca tira. Sobra de Léo Gago. Lá vem Rafinha. No cruzamento pegou no braço. Pegou no braço do Anderson Aquino. Falava do Curitiba. O Curitiba não tem o Pereira, o Marcos Aurélio e o Leandro Donizete. Pereira pode voltar para o próximo jogo. Nenhuma dúvida. Bola pegando no braço ali do Anderson Aquino. Eduardo Costa. Chamando o Márcio Careca. Felipe. Chegou a marcação do Rafinha. Ele toca na frente. William dividiu. Na raça, na vontade, mas houve falta do William. É falta a favor do Vasco. Felipe na cobrança. Chegou o Lucas Mendes na marcação. Alain. Tentou passar, não conseguiu. Tiro de meta apenas para Edson Bastos. Você viu ali o Bernardo. Bernardo é filho do Hélio. Hélio, centroavante. Jogou no Palmeiras, no Fluminense, no esporte. O torcedor do Vasco começa a cantar. Tenta empurrar o time aqui em São Januário. Canta bonito o torcedor do Vasco. Alexandro. Esse é Márcio Careca. Bernardo pede o cruzamento. Márcio Careca. Fica bem enrolado. Dá as costas para a marcação. Consegue voltar o lance. Para o Felipe. Passou pela marcação do Rafinha. Não chegou no Alexandro. Lucas Mendes. Pisa na bola. Trabalha o Davi. Tem muita habilidade. Davi. Bonita jogada. Essa é a Copa do Brasil. E os 64 times começaram a competição. Chegamos aos dois finalistas. Jonas. Curitiba não conseguiu sair jogando no chutão. No segundo tempo a gente vê a torcida do Vasco. Você percebe a torcida do Vasco fazendo muito mais barulho. A torcida sabe da sua importância. Eduardo Costa. Mesmo porque na semana que vem o do Coritiba vai fazer esse barulho lá no Couto Pereira. Alã. Tentativa de tabela pela direita. Sport TV. O canal campeão. Ex-Call 360. Chegou a cerveja que não estufa. Bola tocada no meio pelo Coritiba. Felipe. Vem no apoio mais uma vez o Márcio Careca. Em dois da marcação. Ele briga. Perde para o Jonas. Williams apresentou pelo meio. A bola foi tocada. Anderson Aquino. Agora sim chega no William. Davi pede a devolução. Davi. William. Faz o lançamento para o Jonas. Nas costas da marcação. Travado na hora do cruzamento pelo Anderson Martins. Coritiba deixa o Pio lá centralizado. Led já falou sobre isso. E aí tem jogadores de velocidade e talento que ficam se deslocando. Pela direita, pela esquerda. Tentativa do Bill. Mais uma poça de bola para o time do Marcelo. E o Bill incomoda, hein? Ele é um jogador que nunca desiste de nenhuma jogada. Ele perturba o tempo inteiro. Esse é o Bernardo tocando na frente com o Alexandro. Centro-avante do Vasco empurrado. Falta do Demerson. Esse é o Alain. Eduardo Costa tocando na entrada da grande área. Alexandro fica pedindo. Diego Souza. Faz a abertura na direita. Tem cruzamento para o Alexandro. Gol! É do Vasco! Alexandro! Fazendo a careta do pai. Fazendo a careta do Lela. Os jogadores acompanham. Alexandro! O Vasco está na frente. Um para o Vasco. Zero para o Curitiba. Lédio Carmona. Grande mérito do Alexandro na jogada. Depois do cruzamento. Que ele se antecipa. Ele se antecipa. E essa antecipação dele foi fatal para a defesa do Curitiba. Jogada bem armada pelo ataque do Vasco. Vem o cruzamento. E a antecipação do Alexandro é que decide a jogada. Cruzamento na cabeça do artilheiro. Alexandro na microcâmera. Edson Bastos tenta e não defende. Careta do Lela. Careta do Alexandro. É gol do Vasco em São Januário. Essa careta o torcedor do Curitiba se acostumou a ver com o pai dele, com o Lela. E nessa homenagem, Alexandro comemora. Vamos ouvir a torcida do Vasco. O Caldeirão ferve em São Januário. Alexandro, lá vem o Vasco mais uma vez. Tem lançamento na esquerda. Diego Souza. Bernardo pede o cruzamento. Canta, canta alto. Canta bonito a torcida do Vasco. Diego Souza. Passou na boa. Entrou na grande área. Driblou. Faz o cruzamento na direção do Alexandro. Tirou o Lucas Mendes. O Vasco marcou e vem para a pressão. Mais um cruzamento. Vamos ver agora, Lédio, a reação do time do Curitiba. Que é um time mais jovem. Menos rodado que o time do Vasco. Exatamente. O Vasco agora dá uma tranquilizada no jogo. A torcida grita muito. O Curitiba parece sentir um pouco. Bernardo puxou para o meio. Viu a subida do Márcio Careca dentro da grande área. Bateu para o gol. Bola toca no Jonas. Mas o Careca gostou. Bons a torcida do Vasco. Alexandro. Botafogo no Caldeirão. Um para o Vasco, zero para o Curitiba. Daí o ator do gol. Está com os braços levantados ali o Anderson Martins. O Ricardo está pedindo para ele sair dali. Faz um barulho terrível a torcida. Sai do gol, Edson Bastos. Eduardo Costa tocou de primeira. Vamos ver como o time do Curitiba vem reagir. Curitiba vinha no seu jogo. Vinha no seu papel tático. Uma proposta muito clara. E executando bem essa proposta. Quando sai o primeiro cartão amarelo do jogo. Fica reclamando o Anderson Aquino. É o terceiro dele. Está fora da próxima partida. O juiz entendeu que houve uma cotovelada. Veja aí. Anderson Aquino na disputa com o Alain. Agora sim. A torcida do Vasco que esteve um tanto calada no primeiro tempo. Ferve o Caldeirão. Mas o Careca. Tocou no meio. Alexandro ajeitou para o Felipe na entrada da área. Bateu colocado. A bola foi travada. Defende com tranquilidade Edson Bastos. Reposição na direção do Bill. Está mais para o Dedé. Está impedido. Impedimento do Bill. Lédio Carmona em relação ao Curitiba. Esse 1x0 para o Vasco. Chega a ser um resultado muito ruim para o Curitiba no Rio de Janeiro? É um resultado ruim. Obrigo o Curitiba a vencer e não tomar gol. Lá no Couto Pereira. O Curitiba vai ter que sair um pouquinho mais para o jogo. Arriscar um pouco mais. Não é um bom resultado. Evidentemente não é. Pode perder o jogo. O Curitiba vai ter que soltar um pouquinho mais. Pelo menos tentar empatar o jogo. Olha lá. Olha a bola não recuada. Fernando Pras antes do Bill. Uma decisão como essa. Que o gol fora de casa faz diferença. Você não fazer. É complicado. Você tem que fazer fora de casa. É o ideal. Rafinha caiu. Pediu falta. Segue o lance. Lá vem o Vasco com o Diego Souza. Muito bem. Lucas Mendes. Está jogando o Léo Gago. O Curitiba faz o lançamento longo mais uma vez. Na direção do Anderson Aquino. Chegou nele. Anderson Martins tirou mal. Anderson Aquino. Faz o cruzamento. Passou forte demais. Passou pelo Bill. Você vê que agora os contra-ataques do Curitiba já não tem tanta gente. Já é um time mais espaçado. Já não tem tanta compactação. Depois de um primeiro tempo morno. O jogo ganha muito em emoção. Diego Souza passou pelo Lucas Mendes. Força jogada. Toca atrás. Eduardo Costa. Hoje o primeiro jogo da decisão. Decisão da Copa do Brasil. Além desse título nacional. Vale também vaga na Libertadores no ano que vem. Márcio Careca. Para o Alexandro. Foi desarmado. Perdeu a bola. Não é muito a do Alexandro. Sai lá da grande área. Ele vem na marcação. Vem para atropelar o Rafinha. Perdeu lá na frente. Fez falta aqui atrás. Vai Rafinha. Só lembrando que o Alexandro chegou. Olha aí a falta mais uma vez. E foi falta mesmo. Ele voltando para ajudar a defesa. Chegou aos quatro gols. Junto com o Anderson Aquino. Estão a um gol da artilharia da Copa do Brasil. E uma curiosidade. O Vasco não costuma marcar muitos gols de cabeça não. Gol de cabeça de Alexandro. Rafinha. Debra Jonas. Lá vem ele. Tem cruzamento na segunda trave. Dedé tira. Lucas. Boa bola para o Willian. No meio. O Curitiba adianta seus jogadores. Tem lançamento longo demais. Alexandro de cabeça. Vamos ver o gol do Vasco mais uma vez. Sexto gol do Alexandro. Primeiro de cabeça. Ricardo comemora. Vibra. Ricardo comemora demais. E o Caldeirão explode depois do gol. Jonas. Segundo tempo de jogo aqui em São Januário. Caiu ali o Anderson Aquino. Segue o lance. Romulo com categoria. Bernardo. Diego Souza. Lançamento para o Alexandro. Jonas com a sobra. Bola do Vasco mais uma vez com o Romulo. Felipe. Márcio Careca. Felipe. Bola vem de pé em pé. Esse Eduardo Costa. Alain. Eduardo Costa. Tem gol do Serro. Segundo do Serro. Luqueiro fazendo o gol do Serro. Serro faz o segundo. Precisa de dois de diferença. Santos está ganhando por três a dois. Alain do Serro. Precisa de mais três. Um a zero para o Vasco. Gol de Alexandro. Você ligado no Sport TV. E amanhã, nove e meia da noite, tem um grande jogo. Vélez e Penharol. Quem vai para a final? Provavelmente contra o Santos. O Sport TV está na Argentina para fazer. A melhor transmissão para você. Torcedor do Vasco canta que o campeão voltou. Os torcedores do Vasco consideram pouco o título da segunda divisão em 2009. O último título de primeira divisão do Vasco em 2003. Lá vem Alain. Virada de jogo aqui para o Márcio Careca. Diego Souza cantou a jogada, pediu o passo para o Felipe. Boa bola para o Diego Souza. Excelente participação da zaga. Márcio Careca. William na raça, na vontade. Último toque do William, segundo o juiz. Bernardo, bola fechada demais. Esporte V, o canal campeão. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Bola mais uma vez a do Vasco com o Eduardo Costa. Esse é o primeiro jogo. Quarta-feira que vem a grande decisão em Curitiba. E no Corpo Pereira, o Curitiba tem sido muito, muito forte. Anderson Aquino. Davi. Anderson Aquino no mano a mano. Driblou na entrada da área. Bateu por baixo. Fernando Pras. Pegando a finalização de Anderson Aquino. O Anderson tem quatro gols marcados. Os artilheiros da Copa do Brasil aparecem com cinco. Ele ainda sonha com essa artilharia. Alexandro. Boa bola. Para o Bernardo. Alexandro de novo. Bernardo se apresenta. Bola para ele na entrada da área. Bernardo. Driblou. Caiu. Segue o jogo. Está jogando lentamente pela esquerda do Curitiba. Davi. Tentava o Bil. Tirou o Anderson Martins. É lançamento na direção do Bil. Anderson Martins fica procurando. Bil. Brigou. Ganhou. Bateu para o gol. Pras. Pras defendeu. Olha a sobra. Davi não conseguiu o drible. Espetacular a defesa de Fernando Pras. O Curitiba acredita. O Curitiba vem para pressionar. Tem cruzamento. Fechado. Fernando Pras. Defende Fernando Pras. Lédio Carmona. Ele chega depois do baque, do gol. Retomou o contra-ataque, as ações. Está começando a impor de novo o seu contra-ataque. Está começando de novo a jogar com três, quatro jogadores na frente. Ricardo Gomes está pedindo calma ao time. Voltar a botar a bola no chão. Davi. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O segundo tempo traz muito mais emoção que o primeiro. E você ligado em todo o Brasil, ligado no Sport TV, acompanhando. Lelgado abriu na esquerda. Anderson. Vai a torcida do Vasco. O Curitiba adianta seus jogadores. Vem para cima. Rafinha. Faz o toque para o Davi. Levantou. Pras. Pras. Dando um toquinho e driblando ali o Anderson Aquino. Começa a aparecer o goleiro Fernando Pras. Veja aí. Olha o que ele faz com o Anderson Aquino. Calma a categoria e a experiência de Fernando Pras. Esse é a torcida do Curitiba. Conhece muito bem. Falta marcada a favor do Vasco. Sport TV. O canal campeão. Ipiranga. Programa de fidelidade. Quilômetros de vantagem. Ipiranga. Participe. Márcio Careca. Ganha Léo Gago. Dividiu. Ainda Léo. Esse o torcedor do Vasco conhece. Léo Gago saiu do Vasco para o Curitiba. Rafinha. Vai para Jonas. Vasco dá uma recuada. Fez o gol. Tentou o segundo. Agora recua. Chama o Curitiba. Dedé tirando. William com a sobra. E o Curitiba vem. Rola é o Gago. Davi. Lucas Mendes. Bola vem de pé em pé. Chega no William de novo. Léo Gago. Falta marcada a favor do Curitiba. Brasileirão Série B nessa sexta. Nove da noite tem Vitória e Guarani. Ao vivo no Sport TV. Veja a apreensão da torcida do Vasco. O Curitiba vem. William. Vai para Rafinha. Tem a marcação do Felipe. Faz bom toque para o Jonas. Nas costas da marcação do Vasco. Jonas driblou. Protegeu com o corpo. Faz um cruzamento ruim que para no Anderson Martins. William. Esse é Rafinha. Tem lançamento para dentro da grande área. Lá vem Curitiba. E é escanteio. É escanteio para o Curitiba. Um para o Vasco. Zero para o Curitiba. Preocupação da zaga do Vasco. Está ali o Dedé. Está se posicionando. Alexandro volta. Veja o torcedor do Vasco. Tem a pita. Tem barulho. Tem pressão da torcida do Vasco. Rafinha faz a cobrança para a entrada da pequena área. Pras não sai do gol. Agora sim. Sai Fernando Pras. Sai e fica com a boa. O goleiro do Vasco. Nas últimas três vezes que Vasco e Curitiba se enfrentaram aqui em São Januário. O Curitiba venceu por 3 a 2 no Brasileiro de 2004. E por 2 a 0 em 2008. Em 2005 houve um empate por 2 a 2. Hoje vai dando o Vasco. O jogo mais importante. O confronto mais importante na história de Vasco e Curitiba. Luiz. Pois não. O técnico Marcelo Oliveira a todo momento conversa com os auxiliares através ali do rádio. E daqui a pouco ele deve promover a primeira alteração no time do Curitiba. Daqui a pouquinho quero saber do Lédio se o Vasco recua demais. Davi. Bil. Davi. A bola vem de pé em pé. Rafinha. Virada de jogo. Na esquerda. Lucas Mendes. O chute cruzado. Lédio. O Vasco recua demais. O Curitiba avançou muito, né? Joga dentro do campo do Vasco. O Vasco não consegue, por mais que queira, sair dessa armadilha do Curitiba. Está sem velocidade para puxar contra-ataque, para prender a bola na frente. O jogo volta a ficar equilibrado com o Curitiba mais em cima do V. Nesse sábado, a partir de 3h40, tem Brasil e Holanda no Sport TV. Amistoso em Goiânia. A seleção brasileira jogando em Goiânia contra a Holanda. Anderson tirou. Felipe. Márcio Careca. Se atrapalha, perde. A torcida do Vasco não gosta. Tem lançamento para o Bil. Anderson Martins. É bola para a galera. Bola para a torcida. Rafinha. William. Olha onde está o William. Veja como o Curitiba adianta seus jogadores. E lá vem Curitiba. Felipe. Tirou bem. Anderson. Márcio. Felipe. Achou o Alain livre pela direita. Alexandro abriu na direita. Pediu e recebeu. Bernardo pede o cruzamento. Alexandro. Faz o cruzamento na direção do Diego Souza. No peito. Não. Foi de cabeça para o meio. Aí faltou o Alexandro, né? Que armou a jogada lá pela direita. Esse é Rômulo. Alain. Cruzamento na direção do Diego Souza. Jonas tirou. Eduardo Costa. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil em 2011. O Vasco vai ganhando aqui em São Januário. Semana que vem é o jogo da volta no Couto. Olha o Bernardo. Que drible espetacular. Bernardo ajeitou. Bateu para o gol. Jogadaça. Melhor jogada dele na partida até agora. Léo Gago. Erva o passe. Dá um presente para o Márcio Careca. Daí para Felipe. O lançamento no meio. Alexandro. Dribuou. Alexandro. Abriu para o Márcio Careca. O cruzamento. A torcida pede pênalti. Felipe. A entrada da grande área. Prendeu. Puxou para o meio. Pensou na melhor jogada. Eduardo Costa. Alain. Vem para cima da marcação. Ainda Alain. De calcanhar. Para o Eduardo Costa. Tem espaço para o cruzamento. Pegou no Davi. Subiu. Anderson Aquino. Ganhou do Felipe. Errou o passe para o Rafinha. A bola fica com o Vasco. Fica com o Felipe. Léo Gago. É lá e cala. Vem Curitiba. Ele dá muito trabalho. Viu. Léo Gago. Rafinha. Anderson Aquino. Na entrada da grande área. Girou. Caiu. Caiu e tem falta. Falta perigosa. Diego Souza puxou o Anderson Aquino. Luiz vai mexer o Curitiba. Vai entrar o Leonardo. Atacante. Camisa 18. Vai sair o Bill. Portanto, o Curitiba vem para a sua primeira mexida. Veja aí. Houve falta, Lédio. Deu um puxão sutil, mas deu. E essa mexida? Que tal a entrada de Leonardo? Eu acho que o Anderson Aquino está bem no jogo. O Leonardo vai fazer a dupla de ataque na frente com o Bill. Mas eu não tiraria o Anderson. Não, ele está entrando no lugar do Bill, Lédio. Ele entra no lugar do Bill. Ah, perdão. Perdão. Então, eu não tiraria o Bill também no jogo não, Luiz. O Bill está bem no jogo. Entendeu? Eu acho que o Leonardo seguraria essa substituição mais para o fim do jogo. O Curitiba está bem no ataque. É, falta a favor do Curitiba. Passamos dos 25 no segundo tempo. Cobrança a 30 metros e 90 centímetros. É de longe, mas o Léo Gago pega muito forte na bola. Pode ser um bom momento a favor do Curitiba. Pras está gritando ali no meio do gol. Momento de expectativa aqui em São Januário. Partiu o Léo Gago. Bateu com força no cantinho. A bola saiu. Tiro de meta para Fernando Pras. Saiu Paulo César. Você vai vendo ali o Diego Souza. Veja mais uma vez a cobrança de Léo Gago. Bola para fora. O Vasco levou a melhor na última vez que enfrentou o Curitiba. Uma vitória por 3 a 2 de virada na ressacada. Naquele torneio de Florianópolis. Durante a participação do Brasil na Copa do Mundo do ano passado. Márcio Careca. Bobeou e perdeu. Leonardo. Ele aposta a corrida pela direita. Vamos ver quem foi o último a tocar na bola. Tiro de meta. Luiz. Vitorino Germão. Público presente hoje aqui em São Januário. 21.365 torcedores. Amanhã às 9h30 da noite tem um grande jogo no Carol Campeão. Vélez e Penharol. Quem vai para a final provavelmente contra o Santos. O Sporting está na Argentina. Para fazer, é claro, a melhor transmissão para você. Está jogando o Teté. Aqui, Copa do Brasil. Primeiro jogo da decisão. Vai dando o Vasco com o gol de Alexandro. E o Curitiba vem para outras mexidas. Daqui a pouquinho a gente confirma para você. Ainda a pouco entrou o Leonardo no lugar do Bill. Vão entrar o Geraldo, que é atacante, com a camisa 17. E o Marcos Paulo, que é volante, com a número 15. Saindo o Davi. Davi sai para a entrada do Geraldo. E o Anderson Aquino vai sair para a entrada do Marcos Paulo. E aí, Lédio? Ele quer reforçar a marcação no meio com o Marcos Paulo. A substituição do Geraldo tem a mesma iniciativa da do Leonardo. Ele quer velocidade. Como o Davi já estava cansado e um pouco também o Bill, então ele renova o ataque na base do fôlego e da velocidade, com o Leonardo e com o Angolan no geral. Curitiba já fez suas três mexidas. Esse é o primeiro jogo na quarta-feira que vem. A grande decisão no Couto Pereira. Felipe é o comandante do meio campo do Vasco. Você vê aí o Geraldo. Ou melhor, viu ali o Marcos Paulo, perdão. Bobeou o Eduardo. Ficou esperando. Chegou a marcação. Marcos Paulo. Está jogando Marcos Paulo pela esquerda. Levanta a cabeça. Dribla. Se atrapalha. Perde a bola. Volta a ser do Curitiba. Léo Gago. Marcos Paulo. Esse é Jonas. Marcos Paulo. Daqui a pouquinho tem Felipe Bastos entrando no time do Vasco. Rafinha. Deixou curto. Deixou ali com o Leonardo. Emerson abriu na esquerda. Com a capaça do time do Curitiba. O Vasco vai ganhando por 1 a 0. Marcos Paulo. William. Léo Gago. Bola chega no Leonardo. Na entrada da grande área. Abre na direita. Jonas. A torcida do Vasco vai. A jogada de ultrapassagem. Tentou o cruzamento do Marcos Paulo. Parou no Anderson. Mascareca. Para frente. Bernardo. De primeira. Na direção do Alexandro. Bola ficou curta para o Geraldo. E o último toque do Geraldo. Quando o Vasco vem para a sua alteração. Você vai vendo aí o Alain. Vamos ver quem sai no time do Vasco. Sai do Felipe. E os sinais de cansaço. O Vasco começava a perder o combate no meio campo. É uma substituição arriscada. Porque o passe do Felipe é muito eficiente. Jogador que tem muita visão de jogo. Mas é um momento que o Curitiba aperta mais. Ele deixa ela. Governada na frente com o Diego Souza e o Alexandre. E vai aumentar a marcação no mundo. Você tem que ter coragem para tirar o Felipe nesse jogo. 30 minutos. Bonita jogada. Lá vem Geraldo. Caiu. Pediu uma falta. O juiz mandou seguir. Alexandro. Perde a dividida. A bola do Curitiba. Jonas. E aí uma imperfeição do gramado. Acabou atrapalhando a Rafinha. A bola vai subir. E pega na canela. A bola quase no joelho. William para trás. Está jogando Emerson. Curitiba agora com mais tempo de posse de bola. Trabalhando a bola. Encarando um Vasco recuado. Fechado para sair nos contra-ataques. Marcos Paulo tocou na direção do Leonardo. Tedé alivia. E aí o chutão para ninguém. O Vasco está fechado esperando o contra-ataque. Só que o contra-ataque não encaixa. Há muito tempo o Vasco não consegue encaixar um contra-ataque. Jonas tocando para o Geraldo. Lá vem ele. Aberto aqui pela direita. Gira. Gira. Márcio Careca. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O Vasco vai ganhando por um a zero. Gol de Alexandro de cabeça. Diego Souza. Tentando abrir espaço aqui pela esquerda. Protegendo com o corpo. Driblando com habilidade. Ele levava vantagem. Falta marcada no Diego Souza. E a torcida grita o nome dele. Está aí o Bernardo. Márcio. Eduardo Costa. De novo Márcio Careca. Bola na fogueira. Tira Anderson Martins. E a torcida que depois do gol cantou. Botou pressão. Fez festa. Volta a viver um clima parecido com o do primeiro tempo. Tem lançamento para o Alexandro. Ganhou. Perdeu na sequência. A sobra de Lucas Mendes. Geraldo buscando o jogo. Chamando Marcos Paulo pelo meio. Temos mais um gol na noite. Mais um do Cerro. 3 a 3. Fábio. Cerro precisa de mais dois. Difícilima a situação do Cerro. Mas o Santos já venceu por 3 a 1. Em Assunção nós temos 38. Aqui quase 34. Veja a torcida. Eu falei há pouco da torcida do Vasco. Apreensiva. Veja. Veja como reage o torcedor do Vasco. Apesar disso, Léo. O Fernando Pras pegou uma bola bem chutada pelo Pio. E só. É que o Curitiba também chuta pouco, né? É um time que tem muito volume de jogo, mas não é muito objetivo. Tem dificuldade também para concluir o jogado. Curitiba recomeça pela direita com o Jonas. Nos últimos minutos o Vasco tem dado muitos chutões para frente. Pouca produtividade. Lá vem Curitiba. Jonas. Marcos Paulo pediu ali no meio. Ele toca aqui na direita. E a falta marcada. Falta do Marcio Careca. Derrubando Rafinha. Sport TV. O canal campeão. Vivo. Os melhores smartphones com a maior cobertura. Luiz. Vitorino Germão. Elton. Elton vem aí no Vasco. Pode ser um bom momento no cruzamento para o Curitiba no jogo aéreo. Cobrança de Léo Gago. Você viu ali o Jonas. São dois jogos. Entra em face com o Curitiba. Valendo o título. Léo Gago faz o cruzamento. Ficou baixo. E agora o Vasco pode ter um contra-ataque que queria. Marcio. De primeira. Para o Bernardo. Protegeu com o corpo. Houve falta do Léo Gago. Veio para parar o lance. Você está revendo a falta de Léo Gago. Vai sair Alexandro. Centro avante por centro avante. Uma substituição pontual nos jogos do Vasco. Praticamente todas as partidas do Ricardo faz essa substituição. Alexandro. Ricardo gritou o nome do seu centro avante. O nome do autor do gol. E a torcida aplaude demais. Alexandro. Entrando o Elton. O Alexandro não tinha visto que era ele. O Ricardo chamou. Alexandro. É você. Ele ganha algum tempo. Sai do campo lentamente. Elton no lugar de Alexandro. Está aí o autor do gol. Elton também fez um gol importantíssimo. Gol da classificação contra o Atlético Paranaense. Gol de cabeça. Essa é a Copa do Brasil. Vamos para os instantes finais do primeiro jogo aqui no Rio. Semana que vem o jogo da volta em Curitiba. Eduardo Costa. Cruzamento na direção do Elton. 1 a 0 para o Vasco. E a falta marcada. Falta a favor do Curitiba e do Marcelo. O Marcelo andando de um lado para o outro. Lembrando que se o Vasco mantiver esse resultado de 1 a 0. 1 a 0 para o Curitiba lá. Dá pênalti. 2 a 1 para o Curitiba. O título ficaria para o Vasco. Pelo critério do gol marcado fora. Por isso que o Curitiba está ansioso. Precisa muito fazer esse gol em seu jogo no ar. Mais uma aposta de bola para o time paranaense. Para o campeão paranaense que atropelou no campeonato. Rafinha. Boa bola. Para o Marcos Paulo. A devolução é que foi ruim. E lá vem Vasco. Domina Bernardo. Acelera. Vem para a entrada da grande área. Se reequilibrou. Se livrou da falta. Tentou o drible. Caiu. E a falta foi marcada. Depois deu a falta, mas a bola era para o Elton. O Elton ficou lamentando. Estava livre pelas pernas. Falta em Bernardo. Jogando hoje no lugar de Éder Luiz. Mais uma vez a falta. O Lucas Mendes estica a perna e derruba. Pode ser um bom momento para o Vasco nessa cobrança de falta. E o Marcelo Oliveira reclamou muito com o lateral direito Jonas. E o jogador respondeu abrindo os braços na direção do banco de reservas. Olha aí a torcida do Vasco. Fez uma linda festa hoje aqui. Bernardo ajeitou para bater. Pode ser um bom momento. É uma falta frontal. O Edson Bastos está no meio do gol. 27 metros e 70 centímetros e a distância. Vamos ver quem bate. O Felipe também tem um junte forte. O Felipe Bastos. Partiu Bernardo para a cobrança. Bateu no capricho. Passou perto. Passou perto. Veja aí mais uma vez. Você está escutando o Ricardo Gomes. Sport TV. O canal campeão. Novo Uno. Novo Tudo. Agora na versão Duas Portas. Daqui a pouquinho o Vanessa Richa apresenta o Sport TV News com todas as informações. O Santos vai se classificando para a decisão da Libertadores. 3 Serro, 3 Santos. Santos venceu em São Paulo por 1 a 0. E o Vasco está dando chutão para todo lado. A defesa do Vasco sofreu poucos gols na Copa do Brasil. Até o início desse jogo, sofreu 6 gols em 9 jogos. É uma defesa forte, sólida. E o Vasco, nesse fim de jogo, aparentemente aposta nesse sistema defensivo. O Curitiba tomou 4. São duas boas de defesa. A zaga do Curitiba é muito firme. O Emerson é um ótimo zagueiro também. E o Curitiba tem o melhor ataque da Copa do Brasil com 20 gols em 10 jogos. Até o início desse. Cruzamento na direção do Elton. Parecia que ele tenha ajeitado com o braço. Não tentava ver a repetição. Sai jogando o Marcos Paulo. Tocou na frente. Para o Geraldo. Do jeito que ele gosta. Na velocidade. Leonardo pediu. Geraldo no drible. Faz o toque. Tentava o Leonardo. A tentativa seria para o Leonardo na esquerda. Acabou prendendo um pouco demais o Geraldo. Olha do Curitiba mais uma vez. Léo Gago. Marcos Paulo. William. De novo o Léo Gago. Leonardo. Tentou ali uma virada de trivela para o Geraldo. A bola fica com o Eduardo Costa. Anderson Martins para frente. Do jeito que dá. Rafinha. Valeu aí a briga do Elton. Márcio Careca. Tem chutão para frente. Tome chutão. Chegou na frente Felipe Bastos. Alain. Bernardo. Do jeito que ele gosta. Está no mano a mano. É um jogador driblador. Agora sim a marcação dupla. Tentou o drible entre as pernas. Demerson. Está aí o Elton. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Quarta-feira que vem o Couto Pereira vai estar lotado. Vem aí o jogo da volta em Curitiba. Passamos dos 41. Segundo tempo de jogo aqui em São Januário. Alexandro de cabeça fez o gol do Vasco. Gritando o tempo inteiro o Ricardo Gomes. Está jogando o Jonas para o Curitiba. Marcos Paulo faz a ultrapassagem pela direita. A bola vem no meio. Rafinha. Marcos Paulo para o Jonas. De cabeça na direção do Geraldo. Vasco com calma. Bota a bola na grama. Felipe Bastos. Marcos. Bola chega no Diego. Marcos Careca pede a devolução. Prendeu o Diego Souza. Usou o corpo. Driblou. Bonita jogada. Ainda ele. Elton estava impedido. Por isso que não recebeu o passo. Diego. Driblando. Ele não passou para o Elton. Porque o Elton estava nitidamente adiantado. A bola era para o Bernardo. Lá pelo lado direito. Jonas. O Curitiba tenta com o Rafinha. 1 a 0 para o Vasco. Rafinha caiu. É falta para o Curitiba. Jogo tenso para o Vasco. E aí, Edson. Edson. Bora com o Lucas. Vai ficar. 43. Vamos para os minutos finais de muita emoção no Esport TV. O canal campeão. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. E a contusão pode ter sido séria. Vamos ver aí a jogada. Vamos ver o que aconteceu com o Rafinha. Olha a pancada que ele recebe. E ele pode ter tido uma torção de joelho, hein? Chegou dura do lado do costo. Era no mínimo para cartão amarelo. Agora era a jogada para cartão amarelo. Vem. Vem. Vai sair de marca. O Curitiba já fez as três alterações. Uma entrada realmente dura. Ele está com a mão no joelho. Me pareceu torção de joelho. Um, dois. Vamos ver quantos. Três. Três dedos. Três minutos a mais. Curitiba vai tentar de novo no jogo aéreo. O Léo Gago faz o cruzamento. A bola foi desviada de cabeça. Tirou o Elton. Jonas. Mais um cruzamento. Passou por todo mundo. Chegou no Geraldo na entrada da área. Mal. Subiu demais. É tiro de meta para Fernando Pras. Temos quase 45. A torcida do Vasco volta a cantar em São Januário. 1 a 0 para o Vasco. Gol de Alexandro. Vasco vai levando a vantagem para Curitiba. Voltou Rafinha. E como o Vasco não levou o gol aqui em São Januário, é aquela situação. 0 a 0 da título para o Vasco. 1 a 0, Curitiba leva para a pênaltis. E se o Vasco marcar, aí coloca o Curitiba naquela posição terrível. Foi a situação que o Havaí viveu contra o São Paulo. O São Paulo fez 1 a 0, só que o Havaí naquela oportunidade buscou fazendo três gols. Mas o Curitiba não desiste. Lá vem o Willian pela direita. Anderson toca na bola por último. E é escanteio para o Curitiba. Está aí Anderson Martins. Leonardo pede o cruzamento. É escanteio. Apreensão do Ricardo Gomes. São os instantes finais do jogo. Já passamos nos 45. O Rafinha voltou. Está ok. A abrança de dois escanteios na entrada da pequena área. O Curitiba adianta seus jogadores. Geraldo matou com categoria. Consegue o giro. Ainda Geraldo. Tem velocidade. Tem habilidade. Passou na boa. Abriu na esquerda. É pressão do Curitiba no fim do jogo. Tem cruzamento. Lá vem Curitiba. Mais um. Olha o toque. Tira o Vasco com o Felipe Bastos. É pressão do Curitiba. Todo o time do Vasco recuado nesse momento. O cruzamento para a entrada da área. O Marcos Paulo procura. Tira o Vasco. O Vasco está na sua intermediária. Sai do gol o Edson Bastos. Veja onde está o goleiro do Curitiba. É emoção no fim do jogo. É pressão do Curitiba. Bola rolada para o Rafinha na entrada da grande área. Driblou o Rafinha. Mais um drible na grande área. Faz o cruzamento. Olha o gol. Para fora. Perde a chance, Emerson. Veja aí mais uma vez. Na pequena área o chute para fora. Lédio Carmona. Eu acho que você arrisca muito. Recua demais. Joga dentro do seu campo. Dá todo o espaço de ataque para o Curitiba. E o Emerson normalmente é um zagueiro que faz gol. Fez seis gols na temporada. Veja o torcedor. Veja a aflição. E tem que ter fé. Haja fé. Haja aflição e haja fé. Vai acabar o jogo em São Januário. Temos 47. Juiz prometeu o jogo até 48. A festa é linda. A torcida do Vaz está festejando este 1 a 0. Mas o Curitiba não se entrega. Tem bola para frente mais uma vez. A bola é do Curitiba. William. Já vamos pelo último minuto. Leonardo tenta o giro. Consegue o toque para o Léo Gago. Bateu de fora. Ele tinha o Geraldo abrindo. Pedindo na esquerda. Geraldo tem muita pressa. O Curitiba força no seu último ataque. Vai acabar o jogo em São Januário. O Vasco vai vencendo. 1 a 0. Tem bip para frente o tempo inteiro. O juiz olha o cronômetro. Vai apitar. Paulo César quer jogo. Não quer não. Apita Paulo César. O Vasco vence a primeira partida. Vitória do Vasco nos primeiros 90 minutos dessa decisão contra o Curitiba. 1 para o Vasco. 0 para o Curitiba. Gol de Alexandro. Festa bonita aqui em São Januário. Vitorino Sherman. Está aqui ao lado do Alexandro. O autor do gol do Vasco. Um gol importante para o Vasco. É, numa final. Jogo difícil. Onde o Curitiba mostrou muita qualidade. Eu acho que ir para lá com a vantagem de poder jogar pelo empate. Eu acho que é uma vantagem considerada. Luiz. Luiz. Realmente o Vasco tem uma boa vantagem. O torcedor está festejando. Festa da torcida do Vasco. Alexandro. 1 a 0 para o Vasco. Repetindo. 0 a 0 em Curitiba. Dá Vasco. 1 a 0 para o Curitiba. Leva para o pênalti. E se o Vasco fizer um gol sem mando de campo, aí o Curitiba precisa de 3. Vamos ao gramado mais uma vez. Aqui com o zagueiro Demerson. O Curitiba agora não tem mais o direito, praticamente, de tomar um gol lá no Couto Pereira. Isso deixa as coisas mais difíceis para o jogo da volta, Demerson? Não, eu creio que não. Sabíamos da dificuldade do jogo. Era um jogo complicado. O Vasco é uma excelente equipe. Tem provares durante a competição. Chegou na final à toa. Mas da mesma forma que eles buscaram o resultado, nós temos total condição de chegar no Couto Pereira e fazer o gol para sair com a vitória, se Deus quiser. Sair com a título também. Luiz. Muito bem. Esse foi o Robson. De Lázaro entrevistando o Demerson. Você está curtindo a festa da torcida do Vasco. É bonita essa festa. Eu tenho certeza que quarta-feira que vem a torcida do Curitiba vai lotar o Couto Pereira e também vai fazer uma festa muito bonita. Vitorino e o Germão mais uma vez. E os jogadores do Vasco caminhando para o vestiário. Muita festa aqui embaixo do gramado. E veja a festa nas arquibancadas de São Januário. O Santos é finalista da Libertadores. Fim de jogo. Três para o Serro, três para o Santos. Daqui a pouquinho a gente está devendo dois gols do Serro. Para você vamos mostrá-los. Já já o Serro empatou o jogo, mas precisava de cinco. Depois que o Santos fez três no primeiro tempo. Lédio Carmona falando do jogo de hoje. O Vasco fez esse gol. Vamos ver mais uma vez. O único gol aqui em São Januário. Gol de Alexandro. 1 a 0 para o Vasco. Vantagem do Vasco no jogo de volta. Mas o Curitiba veio para cima. Uma boa vantagem que o Vasco consegue. Porque vence sem deixar que o Curitiba faça gol fora de casa. O Vasco pode até perder lá no Couto Pereira. Só que vai ser um jogo puríssimo para o Vasco. O Curitiba é um time ótimo. Um time de muita qualidade. Um time que tem personalidade. Arrisca muito. Um time ofensivo. Vai ser uma batalha para o Vasco. Evidentemente para o Curitiba. A vantagem é do Vasco. Mas o Curitiba está muito vivo. Aqui em São Januário você escuta o hino do Vasco. A torcida comemora. Torcida que também está comemorando. E comemorando demais. É a do Santos. Santos finalista da Libertadores. E o Guto Nejaim traz agora os gols do Serro. 3 a 3. Não deu para o Serro. O Santos de Murici está na final da Libertadores. Guto. Maravilha, Luiz Carlos Junior. É verdade. Não deu para o Serro. Que bom, né? Santos na final da Libertadores. Olha o cruzamento aí. A bola vai sobrar para o Luchero. Quase na marca do pênalti. Ele venda. É o gol do Luchero. Diminuindo a vantagem. Estava 3 a 1 para o Santos. E aí o Luchero fez o segundo do Serro. Mais um gol e mais um golaço. Dessa vez o Fabro. Lá na quina da Moldura, meu amigo. Lá em cima. No ângulo. Falou que golaço, olha. E aí o Serro empatou. Agora o Murici depois ficou reclamando que teriam jogado alguma coisa nele. A gente está vendo nessa imagem fechada. Não dá para a gente identificar exatamente o que é. Mas muita gente falou que era uma pedra. Mas pela imagem é quase claro aí para a gente que não é uma pedra. É um objeto pontiagudo parecido até com uma caneta ali. Veio girando e bateu na cabeça aí do Murici. Depois os torcedores do Serro jogaram pedras nos dos Santos que ficaram correndo. Olha como a gente está vendo nessa imagem. A gente volta com você, Luiz Carlos. Um abraço para você e para o Lédio. Valeu, Guto. Grande abraço para você também. Você continua vendo a festa da torcida do Vasco. O Vasco vence. Um para o Vasco, zero para o Curitiba. Na sequência, Vanessa Richi traz as notícias. A gente promete para você vestiários, as informações aqui de São Januário. Tudo para você desse grande primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Na sequência, Vanessa Richi apresenta o Sport TV News. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho a gente se vê de novo no News, ok? Fique ligado. Você está no Sport TV, o canal campeão. Fique ligado. Copa do Brasil.